Sorri Quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias Tristonhos vazios Sorri Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri Quando o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados Douridos Sorri Vai mentindo a tua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Sorri Sorri Vai mentindo Sorri A tua dor A tua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Que és feliz Ismael Ismael Sorri I I I I I I I